Em uma situação exagerada, essa planta, que é uma espécie realmente linda e maravilhosa, ficou grande para o lugar que ela estava plantada, esse vasinho de apenas 6 centímetros. Mas agora, chegou o momento para a gente dar vida fazendo o transplante, mudando essa planta para um novo vaso. Se tem uma coisa que eu fazia pouco, mas agora eu tenho feito constantemente, é colocar essa brita para fazer a camada de drenagem do vaso, essa primeira camada de baixo para cima. Após a camada de drenagem de aproximadamente 3 centímetros, eu posso vir e trazer um substrato próprio para cactos e suculentas. A gente vai ter um escoamento de água perfeito para esse tipo de planta, e também ele já vem com uma adubação rica para esse tipo de planta se desenvolver bem. Se você reparar, vai ver que eu coloquei apenas um pouco do substrato, não completei o vaso ainda, porque o que você vai ver agora é uma técnica que facilita a mudança de um vaso pequeno de uma muda para um vaso maior. Por mais que pareça estranho, esse vaso que eu coloquei no meio, ele é um certo molde que vai ficar para ingressar a nova planta. Então a gente retira o vasinho do meio e coloca já o torrãozinho perfeito da planta que a gente vai plantar. Lembrando que é uma ótima oportunidade para a gente fazer a limpeza das folhas, tirar aquelas folhas secas, fazer também um belezamento do vasinho, porque aqui ela já vai ficar um tempo maior. E com pouco tempo de manuseio, com os cuidados certos, regas e as adubações em dias, a gente tem uma planta bem mais bonita, bem mais vívida, já sendo adaptada ao sol. E é claro, eu convido você a experimentar, plantar dessa forma. Transplanta aí na sua casa os vasinhos que já estão ficando pequenos para suculentas, que estão crescendo demais. E é claro, volta aqui nesse vídeo para comentar se deu certo essa forma de transplante que a gente ensinou aqui nesse vídeo. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo. E é claro, se inscreve aqui no canal NPlantos para você não perder nenhum vídeo novo. Lembrando que tem links importantes para você conhecer as nossas suculentas na descrição desse vídeo. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Fui!